Um assunto que seria aí para a sociedade pública, não é mesmo? Para as minhas amigas mulheres, para as minhas amigas que querem feitões Já senta aí meu amor e vamos conversar Se você gosta desse tipo de assunto, meu amorzinho, já deixa um like aí, tá? Vamos falar de aumentar os seios, firmar os seios Se você gosta desse assunto, se você tá precisando disso, já deixa um like aí, tá bom? Para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, para eu poder vir aqui com mais sobre esse assunto, né? E se inscreve aqui no canal também para acompanhar os outros vídeos de produtinhos da Abelha Rainha, tá? Vamos conversar! Nosso vídeo de hoje vinha aqui rápido, uma explicação rápida, tá? Para tirar dúvidas de uma vez por todo esse produto, que é o que? Creme firmador com colágeno para seios da Abelha Rainha Cosméticos, esse daqui, tá? Vou ler um pouquinho dele na revista Aqui está o lindo, na revista, olha só, com essa imagem maravilhosa aqui E fala o que? Creme firmador para os seios com colágeno Firma e nutre a região dos seios, deixando-a tonificada, tá? Bom, demorei para vir aqui falar sobre esse produto Que inclusive quem me viu foi a Marcielle, beijo, mas muito obrigada Eu só demorei para vir aqui mesmo falar dele, porque a gente tem que usar, né? Para ver se realmente tem algum resultado Tudo começou no vídeo de comprinhas que eu fiz aqui na Abelha Rainha, certa feita E muitas meninas comentaram falando que esse creme, além de firmar os seios Ele faz os seios crescer, entendeu? Mas assim, muitas meninas comentaram a mesma coisa Então a gente já fica, mas assim, né cara? É o meu sonho botar silicone no meio dos peitos É o meu sonho colocar silicone 280ml em cada seio O meu sonho de vida Quantas meninas falaram que esse creminho aqui crescia os seios? Claro que ia querer Claro que eu ia querer um negócio desse, né? Pequenininho, bom, barato, fácil de encontrar Quem não quer? Todo mundo quer E aí, quando eu vi aquele monte de comentário Tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram A Marcielle me enviou, ela comprou um para ela E enviou um para mim também E até então eu comecei a usar E já tem dois, acho que mais, uns três meses Vai fazer três meses mais ou menos que eu tô usando esse creme Tanto que ele já tá aqui, ó Passou da metade, ó Tá vendo? Já usei bastante Eu uso ele todos os santos dias Todos os dias eu uso esse creme, tá? Aqui atrás, deixa eu ver se consigo ler aqui o modo de usar Aplique sobre a pele limpa e seca Massageando suavemente Só fala isso, tá? Aplicar aqui no meio do peito Tá? Eu coloco sempre assim, ó Um pinguinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui Aí eu vou aqui, ó Massageando é alto, entendeu? E aqui também, um pingo aqui, um pingo aqui, um pingo aqui, um pingo aqui E vou massageando, tá? Cheiro! Tem um cheiro muito gostoso O cheiro dele é maravilhoso E ele é um creme que absorve muito rápido na pele Tipo, você não precisa ficar horas ali até sumir Não! Ele absorve rápido Você passou, deu umas três movimentadas assim, ó Já secou, entendeu? E vamos para o que realmente se interessa, né, meu amor? Cresceu os seus peitos, Sully? O que você achou? Olha, tava conversando esses dias com a minha amiga lá no Instagram Tá? Tava conversando com a linda lá A gente tava falando sobre isso, né Eu postei uma foto dele Não, eu postei uma foto de biquíni Lá pra parte de cima, no Instagram E aí ela perguntou Sully, o que você tá achando do creme firmador de seios? Você acha que ele realmente cresceu os seus seios? Porque eu tô usando ele já tem um tempo também Aí eu falei pra ela, eu falei assim Olha, que ele firma os seios Isso é muito verdade Gente, eu dei mamar dois bebês, né Eu sou mãe, então eu dei mamar pra Emily A Emily foi que mamou mais os meus seios A Emily mamou até os nove meses dela E a Lenzinha não, a Lenzinha pegou dois meses Só depois não quis mais, né Como sempre, a Lenzinha é do contra E aí, o que acontece? Claro que os nossos seios, né Eu já não tenho E o que eu tinha era bem feio, assim Era bem murcho, era bem caído, era bem feinho Por isso o meu sonho de botar silicone É o meu sonho de vida, gente Não adianta, é o meu sonho da vida E aí, o que acontece? Eu achei que sim Ele firma e ele levanta, assim, o seio, gente Isso é muito real Muito verdadeiro Então, toda vez que eu tomava banho Eu ficava me olhando, sabe Pra fazer, realmente mudou alguma coisa E eu tava sentindo, assim, os meus seios Mais, assim, durinhos, sabe Mais em pézinho Só que eu tava achando que aquilo Era uma coisa meio psicológica Porque eu queria tanto Falei, meu, eu tô criando merda na minha cabeça Tô criando coisa na minha cabeça Não é possível que um creme de 10 reais Vai fazer isso Ok Já fiquei meio assim Quando a minha sogra comprou dois de uma vez E a minha sogra usa abelha rainha Há muitos anos Há muitos anos ela usa abelha rainha Então, quando ela comprou dois de uma vez Eu fiquei já meio assim, né E ela falava Não, funciona assim Usa muito tempo Ele funciona Eu vi assim Ainda não, né Aí eu conversando com essa minha amiga Ela falou Sully Eu tô usando o meu Já tem mais de um mês Já tem quase dois meses Então ela tava quase no mesmo tempo que eu Ela falou assim Eu, a sensação que eu tenho É que o meu peito tá duro Tá, e ele parece que eu tô no TPM Parece que eu tô naquela fase menstrual Que o serioso fica mais duro e fica maior Eu falei, cara, acontece isso comigo também Eu também sou assim Eu fico me olhando Dá essa impressão mesmo Que o peito tá maior É, essa impressão da TPM, sabe? Porque o nosso serioso fica durinho Fica maior Só que eu tô no TPM Então assim, gente, funciona real, cara Quando ela falou isso Eu falei, então meu peito cresceu sim com ele Pode ser coisa da minha cabeça Pode ser coisa da nossa cabeça, né? Mas eu acho que não é, gente Não é possível Porque meus seios, sim Ele tá diferente Ele... Não foi pra vocês que Nossa, eu virei a Jojo todinho Não virei a Jojo ainda, tá? Meu sonho ainda não virei Mas sim, ele tá diferente Tá? Os meus peitos estão diferentes Estão mais firmes E sim, eles deram uma pequena aumentada Pequena Eu percebi isso também Quando eu botei os meus biquinis que eu comprei Tá? Eu não uso biquinis em bojo Eu odeio tudo sem bojo Porque eu não tenho muito Então eu gosto de ter bojo Pelo menos pra enganar Eu mesma, né? Porque bojo é enganação Mas quando eu coloquei o biquini Que eu comprei esses dias Que eu postei lá nos meus stories Lá no Instagram Eu senti diferença também, sabe? Falei, nossa, gente Tá, tá Até minha prima falou Nossa, você tá com o suspeitão Você não tinha suspeito A gente não tinha mesmo Tão poucos Tão poucos, gente Mas assim Eu já vi diferença Com esse negócio aqui Vocês podem não acreditar em mim Mas vocês sabem que eu venho aqui Na real, é a realidade da coisa Eu não venho aqui trazer mistura pra você, não Se eu tô falando É porque eu tô usando Já tenho um bom tempo A gente tá quase acabando isso daqui Inclusive eu já até pedi outro Porque eu vou querer continuar esse tratamento Né? Que eu tenho um tratamento Não quero peitões Eu quero peitões Eu quero ter peito grande Eu quero virar jojotodinho real Entendeu? Eu quero ser prima dela Então assim É um creme que funcionou comigo É um creme que sim Deixou meus seios durinhos É um creme que eu senti sim Que deu uma pequena aumentada No volume dos meus seios, tá? Parece que você tá no TPM Parece que aquele suspeito Só não dói Porque eu já no TPM Nosso suspeito incha E dói, né? O meu pelo menos fica assim Tô dolorido Mas não Ele só deu uma inchada Assim, uma preenchida E não dói Então ele tá bem bonitinho Eu tenho vergonha Se eu tivesse coragem Eu botava o biquíni E vinha aqui mostrar pra vocês Mas eu tenho muita vergonha Você sabe, né? De mostrar minhas partes aqui Não mostro Embora tem muita gente que mostra, né? Mas ainda não tem essa coragem Mas eu tô falando a verdade pra você Acredita em mim, tá bom? Só que Põe uma coisa na nossa cabeça Põe uma coisa nessa cabeça linda Tudo nessa vida funciona, gente A gente faz certinho Uma linda que nos comentários Certa feita falou Sully O creme funciona Mas você tem que usar certinho E todos os dias Eu coloquei isso na minha cabeça Eu falei É igual pele Tipo, uma pele bonita Você tem que fazer uma rotina Todos os dias Ok? Ok Então, deve ser a mesma coisa Pra eu ver uma transformação No meio dos meus peitos Eu tenho que usar todo dia certinho O que eu fiz? Tô colocando creme Dentro do armário Não gosto de deixar creme exposto A vapor do banheiro Mas eu deixo ele fechadinho Dentro do armário Na portinha do armário Tem medo de tomar banho Eu me seco Abre o armário Pego ele E pego da tampa Tá, ó Eu coloco assim Um tanto assim na tampa Pego na tampa E coloco nos seios Todos os dias Tá? Eu tô usando ele Duas vezes ao dia Duas vezes De manhã Quando eu tomo banho E à noite também Quando eu tomo banho Tá bom? Sai do banho Já passa Se não você esquece Se você deixar guardado Qualquer outro lugar Você vai esquecer de usar Saiu do banheiro Já pega ele E já passa Gente, pelo amor Do santo Deus Você que comprou Esse negócio Comenta isso aqui embaixo Pra ajudar As meninas Confiam no que eu tô falando aqui Porque funciona Você que nem eu Despeitada Cada diferença Você vai amar Eu tô fazendo propaganda De nada aqui Gente, pelo amor de Deus Tá? A mulher rainha nem sabe Que eu resisto Mas tô falando Porque funciona Meu Funciona mesmo Entendeu? Funcionou comigo Eu vou continuar usando Já pedi outro Então você que tá querendo Ver uma diferença Ou só levantar Se eu quero levantar Os meus seios Então usa Você vê que tá começando A querer crescer Você para E não vai cair de novo Ou cai de novo Isso aqui cai de novo Não sei dessa parte Vou me informar E coloco lá no Instagram Ah, se você quer só afirmar Faz um teste Faz um teste E vem aqui me contar Depois que você deixar A minha experiência foi essa A minha e da minha amiga Ali dela do Instagram, né? A gente conversamos Acabamos descobrindo Que realmente funciona Porque a gente teve Os mesmos sintomas, cara Peitos parecendo Que a gente tava menstruada Mas não Eles realmente cresceram Endureceram Então assim Funciona É muito verdade É muito real Desde que Usemos certinho Todos os dias Como se deve usar Tá bom? Tá ótimo E é isso, gente Não tem mais o que te falar Tá? Não tem mais o que te falar Tem uma foto linda aqui, ó É... Com esses peitos maravilhosos Meu sonho é ter uns peitos Desse tamanho aqui Tá bom? Meu sonho é esse daqui, ó Esse aqui é minha meta de vida Também teve uma linda Uma vez nos comentários Que falou que é a impressão Sula é a impressão Porque por decolágeno Ele dá uma clareada E dá uma impressão Que é maior Pode ser, gente Mas assim Eu pegando nos meus peitos Eu sinto sim Que ele tá mais durinho E tá maior, tá? Se eu tô enganada Eu preciso de mais gente aqui, ó Mais gente aqui Comentando e me ajudando nisso Mas a minha experiência com ela Com esse creme Foi isso que eu falei pra vocês aqui Tá? Então confia em mim Confia em mim E não custa fazer um teste O creme tá custando aqui R$10,99, gente R$10,99 Eu custo esse negócio De R$3,99 Que já é barato Tá? Por R$10,99, ó Então assim Não custa Compra Faz um teste Usa ele diretão Por dois, três meses, tá? Uma coisa fácil de colocar De passar Não precisa de nada Só você vai passar Como se fosse um creme hidratante Tá, minha filha? Vai passando assim, ó Colocando assim E vai fazendo assim Entendeu? E tá ótimo É só isso É só isso Gostou do vídeo? Pelo amor de Deus Se você usa esse produto Comenta aqui embaixo Pra ajudar outras meninas Outras opiniões Eu, me ajuda Porque outras opiniões, gente Quanto mais opinião, melhor Só a minha opinião É muito chato Então comentem muito aqui embaixo, ó Pra outras meninas também Saberem que funciona Não esqueceu de avaliar o vídeo, minha vida Valeia, valeia, valeia Valeia aí o vídeo Deixando o seu like bem lindo Bem cheiroso Bem maroto Se inscreve aqui no canal também Tem a playlist de abelha rainha aqui, ó Só você seguir assistindo todos os vídeos Você que tá revendendo agora Você que tá conhecendo os produtos agora Você que tá começando a revender Acho que é bem bacana você conhecer aqui, ó O restante dos vídeos, tá? Ficar por dentro do que tem Nessa marca maravilhosa Que a gente ama Que é a abelha rainha, tá bom? Tá bom Um beijo, amorzinho Nesse coração lindo do mundo Que eu amo assim Eu amo tantão Eu amo querendo dar na sua cara, tá? E a gente se vê no próximo vídeo Que a gente se encontra aqui, tá bom, amor? Um beijo E tá lá